Olá, aqui é Priscila Daledoni e hoje eu vou fazer o caminho inverso. Nós já falamos acerca do livro A Lista de Convidados, da Lucy Foley, e hoje nós vamos falar desse livro que foi escrito antes da lista de convidados. O estilo da narrativa é muito parecido, então eu não diria que este se assemelha àquele, mas aquele, no caso da lista de convidados, se assemelha a este, a última festa. Todos foram convidados, todos são suspeitos. Vamos nessa? A lista de convidados tem um estilo de narrativa muito diferente, são vários narradores. Tem Miranda, Kate, Emma, Samira, Julian, Gills, Nick, Bo, Heather, Dog, se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoem. E cada um vai contar essa história de acordo com o seu próprio ponto de vista. E esse é o grande tchan da obra, sem dúvidas. É um thriller, um mistério, um suspense. Nós queremos descobrir o que acontece, mas as relações humanas são o foco da obra, são o foco da narrativa. Como as pessoas se relacionam, quais são os seus medos, suas preocupações, como as pessoas lidam com essas questões. E isso é muito interessante psicologicamente falando. De uma maneira muito leve, nada teórico, técnico, mas a gente perceber como é que funciona a cabeça das pessoas, é genial, é brilhante. E o jeito que a Lucifoli colocou isso aqui no livro, foi maravilhoso. 90% das pessoas com as quais eu conversei, odiaram os personagens. Eu particularmente, na lista de convidados, não sei se você já viu o vídeo, Se não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas eu não gostei dos personagens da lista de convidados. Mas daqui, da última festa, eu gostei. Não são pessoas legais. São pessoas esnobs, metidas, safadas. Não são pessoas legais. São pessoas cujo caráter é extremamente duvidoso. Mas eu me afeiçoei por elas. Foi uma coisa talvez particular minha. Sabe aquela coisa que você começa a entender um pouco? O porquê das pessoas. Como é uma narrativa em primeira pessoa, você vai entendendo essas tramas bizarras que as cabeças, as mentes humanas acabam fazendo. E isso é muito interessante. O livro já começa com uma bomba, vamos dizer assim, que é um assassinato. A gente já tem um corpo encontrado. Mas a gente não sabe quem é. Que corpo é esse? Que é uma grande inovação. Porque em geral nós sabemos quem morre, mas não fazemos ideia de quem matou. Aqui eu não sei quem morreu, eu não sei quem matou. E aí eu tenho um grande mistério em volta disso. É um grupo de amigos da época de faculdade. Eles eram muito amigos, super amigos. Unha e carne. E que depois da universidade conseguiram manter contato. Claro, cada um com seu trabalho, formando uma família. Mas eles tinham uma prioridade no ano novo. Sempre passavam a Réveillon juntos. Acontecesse o que acontecesse. Então podiam se afastar durante o ano, ter vários impedimentos. Mas essa virada de ano era sagrada entre eles. Já se passaram 10 anos depois que terminaram a faculdade. Eles consideram a amizade deles super forte, e verdadeira, e sincera. E talvez não seja tanto assim. E eles mesmo não tem noção de que não é tanto assim. As intrigas da mente humana. E essa viagem é organizada pela Emma. Que é a namorada de um deles. E que tá louca pra se enturmar no grupo. Ela se sente um pouquinho excluída, por não ter participado das histórias todas. Que eles sempre estão relembrando do tempo da faculdade. Mas ela quer encontrar um lugar super legal pra eles terem momentos maravilhosos na virada do ano. E ela encontra esse lugar, bem afastado de tudo. Se passa na Inglaterra. Então é bem afastado de tudo. Mas é um lugar lindo, com uma paisagem maravilhosa. Eles vão estar isolados. Parece assim, a descoberta. E eles chegam lá. Mas é claro que a coisa não vai ser tão fácil assim, tão certinho. E acontece uma nevasca. O que torna o deslocamento impossível. Ninguém entra, ninguém sai. Então eles são obrigados a ficarem lá. Tem muita festa, drogas, bebidas, muitas brigas. E a gente começa a tentar decifrar esse mistério de quem matou, quem morreu. Existem muitas pistas, muitas falsas, muitas pistas falsas. Mas a gente vê que todos ali carregam conflitos bem grandes. Conflitos que, quem sabe, poderiam culminar em um assassinato. e o que que seria isso? Como é que isso seria feito? E o mais importante, eu adorei o final. Não necessariamente por quem matou e quem morreu, mas pela causa, pela história que estava por trás disso, que eu jamais poderia imaginar. E que foi muito esclarecedora para muitas questões que vieram à tona ao longo da obra. Eu achei maravilhoso, surpreendente. E é um livro cuja leitura é muito fluida. Você lê muito rapidinho, assim como a lista de convidados. Eu prefiro a última festa à lista de convidados. Embora sejam dois livros muito bons. Aqui a capa. E eu sugiro realmente a leitura. Quem quiser comprar, tem o link aqui na descrição da Amazon. Se vocês quiserem ajudar o canal, divulguem esse vídeo. Se gostou, falem com os amigos. Se achou ruim, vá lá com os inimigos, com a galera chata. Mas divulguem, curtam. Cada curtida ajuda o vídeo a aparecer mais para mais pessoas poderem ver. E claro, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que cada vídeo lançado, para que cada vídeo lançado, você receba uma notificação. Um beijo e boa leitura.